Amou Amou Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro Se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amou Amou E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido E perdeu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos embotados de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Sentou pra descansar como se fosse um príncipe E tropeçou E tropeçou no céu como se ouvisse música E flutuou no ar como se fosse sábado E se acabou no chão feito um pacote tímido Agonizou no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico E perdeu no patamar quatro paredes mágicas E tropeçou pra descansar como se fosse um pássaro E tropeçou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Por esse pão pra comer Por esse chão pra dormir A certidão pra nascer E a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir Pelos andames vingentes que a gente tem que cair Meu Deus, valir Pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cumprir E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir Pai 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 Pai